Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu tô trazendo 5 tênis das Outlets da Nike, os mais procurados aí por vocês. Esses modelos variam entre R$ 299,90 até R$ 399,90, só modelo top. Já peço pra você, se inscreva no canal e é muito importante, ative o sino e não se esqueça também, deixe seu like, certo? Agora confere aí porque o vídeo tá top, valeu, é nóis! Esse aqui já é um R$ 8,5,00, R$ 400,00 também, opa, deixa eu tirar aqui, ó. Esse aqui tá top demais também, encontrei o Air Max 90 na mesma pegada, nesse tom, esse beige, né, com preto, ó, muito bem costuradinho, R$ 400,00. Eu já encontrei aqui, Air Max 95, tamanho 41, R$ 399,90, né, R$ 400,00, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, olha que cor top! Então esse tom pastel, com esses detalhes nesse tom de laranja, essa cor também tá bem legal. Inclusive, eu dei uma volta aqui, já vi outra cor também do 95, que eu vou mostrar pra vocês, então, ó, R$ 400,00, top! Ó, galera, outro R$ 95,00 aqui, R$ 400,00 também, esse aqui é um R$ 7,5,00, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó, então R$ 95,00, top demais! Eu vou mostrar o R$ 97,00 também, essencial, na mesma pegada aqui, ó, olha que show! Então esse aqui é um R$ 7,5,00, R$ 400,00, essa cor aqui também tá bem legal. Galera, e o Air Max 95, nessa cor eu encontrei em vários tamanhos, não só no 40, eu vi 41, 42, então tem bastante, ó, R$ 400,00, esse tênis aqui tava R$ 600,00, ó, então é um modelo bem procurado no canal, Air Max 95. Então, eu encontrei um Air Max 95 aqui, porém, também, esse aqui é uma numeração pequena, vocês pedem demais esse modelo, ó, mas tá bonita essa cor, hein, ó, R$ 400,00, top! Olha, o Air Max 95 também, ó, lançado recentemente, essa cor trouxe pro canal, olha que show, galera, aqui tem bastante lançamento também, deixa eu ver o valor desse tênis, ó, Air Max 95 SE, R$ 3,99,90, pessoal, Air Max 95, R$ 8,5,00, porém, esse também, ó, R$ 400,00, também, numeração pequena, ó. Ó, pessoal, encontrei um 95, também, tamanho 41, R$ 400,00, deixa eu tirar aqui, uma cor bem legal também, essa combinação, ó, ó, tênis muito bem trabalhado em questão de detalhes também, ó. Até tem outras cores também, esse tênis aqui é um grande clássico, bastante gente curte esse modelo, dá um liga. Esse preto aqui, essa cor foi lançada recentemente, muito top mesmo, R$ 299,90. Galera, Air Max 90 também, top demais. R$ 300,00, R$ 299,90, tem outras cores, ó, tamanho 9,5, tamanho 41, R$ 300,00, R$ 90,00, esse aqui tá R$ 300,00 também. Ó, essa cor também tá bem legal, combinação, esse branco, preto com rosa, show de bola. Ó, pessoal, Air Max 90 é cential, também vocês pedem demais, como eu disse, hoje tem bastante coisa pequena, numeração pequena, então esse aqui é R$ 300,00, ó. R$ 300,00, galera, ó, cor lançada recentemente, essa combinação do amarelo, vermelho e o preto. O capital desse tênis é couro, algumas partes em malha, eu indico, em questão de durabilidade, Air Max 90 é top demais. Ó, também encontrei outro modelo aqui do R$ 90,00, tamanho 41, esse, ó, e essa cor também tá bonita, ó. Então, essa combinação branco, né, com roxo, esse é azul, R$ 300,00, Air Max 90. Ó, galera, encontrei esse Air Max 90 Ultra 2.0, essa cor aqui tá bem legal também. Ó, R$ 7,5,00, esse aqui, ó, R$ 300,00. Air Max 90, tamanho R$ 7,5,00, R$ 300,00. Ó, então, tamanho menor, tem tamanho maior também. Depende muito do dia que você vir na Outlet, ó. Galera, Air Max 90, essa cor aqui, ó, R$ 300,00. Esse aqui é um R$ 8,5,00, e essa cor aqui, galera, foi relançada recentemente, é a cor OG do R$ 90,00, ó. Os materiais usados no primeiro R$ 90,00, tá aqui, galera, ó, top demais, R$ 300,00. O Air Max 90 aqui também, ó, deixa eu tirar aqui. Ó, essa cor também tá legal, vocês perdem demais. Então, tem bastante opção aí de Air Max 90 também, esse aqui, ó, R$ 300,00. Galera, Air Max 90, esse aqui também tá top, essa combinação de cor bem legal, vocês perdem demais também. E também tem bastante numeração hoje na loja, esse aqui é um R$ 40,00, ó, R$ 8,5,00, R$ 300,00, ó. Air Max 97 SE, olha que cor top, tá num valor muito bom mesmo, dá um ligue, galera. Vou trazer outras cores aqui, também tem aqui na Outlet, ó. Na Air Max 97, R$ 3,99,90, cor top demais, vou mostrar as outras também. Air Max 97 Ultra, esse aqui já é um grande, é um tamanho 11, R$ 43,00, R$ 400,00, deixa eu só tirar aqui, ó, porque esse aqui tá preso no cadarço aqui, então não dá pra me tirar pra vocês, ó, mas esse aqui, R$ 400,00, ó, Ultra. Ó, pessoal, aqui o R$ 97,00, então tá aqui, tamanho R$ 39,00, R$ 400,00, olha que top. Então a mesma pegada do R$ 95,00, é o Air Max 97 Utility, top demais, refletível também, encontrei o R$ 97,00 aqui, porém esse aqui também, encontrei aqui mais enumeração pequena, mas quem usa aí tamanho pequeno, ó, fica aí uma opção, ó, vocês pedem demais, tem dois pares ainda. Esse aqui, ó, R$ 400,00, só encontrei aqui um R$ 97,00, esse aqui um R$ 41,00, ó, R$ 3,99,90, e essa cor aqui tá top demais, deixa eu tirar aqui, então esse prata, né, com laranja e preto, essa cor futurística, essa cor tá top, R$ 400,00, ó, vocês perguntam bastante do R$ 97,00, encontrei no R$ 41,00 aqui hoje, ó. R$ 27,00, encontrei aqui R$ 400,00 também, ó, pessoal, já encontrei aqui o Air Max 720, um modelo muito pedido aqui no canal, que é aquele que tem a bolha de ar de ponto a ponto, ó, e o legal que esse aqui tem várias numerações e várias cores, ó, nesse tom de azul, o R$ 720,00 eu falei, tem bastante cores, esse aqui é oito e meio, ó, que top. Então esse aqui, o cabedal é todo azul, sistema de amortecimento nesse tom de preto, ó, olha essa cor de R$ 720,00, porém, também numeração pequena, combinação de cor top demais, R$ 720,00, deixa eu mostrar pra vocês, ó, então esse aqui é um R$ 7,5,00, R$ 400,00 também, opa, deixa eu tirar aqui, tá enroscado aqui, peraí, deixa eu pegar outro par, olha que cor top, essa cor tá bonita demais também, vocês pedem demais esse modelo, né, a maior bolha de ar da Nike, eu vou procurar pra vocês hoje na loja, R$ 720,00, R$ 400,00, esse aqui é tamanho grande, então, tamanho 10, ó, deixa eu tirar aqui, e essa combinação de cor aqui também tá legal, se é azul ou real, né, com preto, também no R$ 7,5,00, então, tamanho R$ 39,00, R$ 400,00, com três cinza com a bolha verde, deixa eu tirar aqui pra mostrar a melhor pra vocês, ó, é um modelo também bem pedido no canal, então, eu tento encontrar o que vocês deixem aí nos comentários, certo, inclusive, deixe nos comentários aí o tênis que você tá procurando, ó, ó, galera, encontrei também o R$ 720,00 aqui, tamanho 9, R$ 400,00, vocês pedem demais, deixa eu tirar aqui, ó, essa cor também tá bem legal, então, o cabedal, ele é todo preto, né, com esses detalhes em azul, e o sistema de amortecimento nesse tom de vermelho, ó, tá bonito também, ó, R$ 400,00, encontrei aqui o Triple Black, que vocês pedem demais, então, R$ 270,00 React, todo preto, galera, encontrei outro R$ 270,00 React, essa cor também tá bonita demais, né, branco com preto, ó, R$ 400,00. Vamos lá, pessoal, já encontrei o R$ 270,00 React aqui, ó, tamanho 9,5, que seria o 41 no Brasil, R$ 3,99,90, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, olha que top essa cor, inclusive de uma edição limitada, batizada de pacote mundial, uma combinação de cor bem legal, ó, muito bem detalhado também, ó, nessa parte aqui do puxador, R$ 3,99,00, R$ 270,00 React, tá num preço muito bom, ó, R$ 399,90, dá um ligue nesse tênis, ó, essa cor do R$ 270,00 também, inclusive esse modelo tem bastante também na loja, olha que show, R$ 270,00 React, tamanho 10, tamanho maior então, R$ 400,00, tem outro ali também, o R$ 270,00 React, tamanho R$ 38,00, R$ 300,00, esse aqui também eu sempre encontro na loja, deixa eu tirar aqui, ó, essa cor aqui é bem diferente também, pra quem curte um tênis mais chamativo, mas tem outras cores também, inclusive tem um azul, preto, ó, top demais. R$ 270,00 React, R$ 400,00, esse aqui é um R$ 38,00, essa cor tá bonita também, ó, deixa eu tirar aqui, ó, a combinação do vermelho com cinza e branco tá legal, hein, pessoal, outro R$ 270,00 React, R$ 400,00, tamanho 7, tira aqui, opa, ó, então tem bastante, R$ 270,00 React, tem bastante, o R$ 270,00 React, tamanho 46, ó, R$ 400,00, essa cor tá top também, vocês pedem demais, ó, deixa eu tirar aqui, pra ficar melhor, pra vocês verem, ó, ó, essa cor aqui tá braba, hein, ó, esse aqui é top, esse combinação de cor, né, só que aqui na frente, tá vendo, é translúcido, ó, você consegue ver a parte de dentro do tênis, pessoal, outra cor aqui também, do R$ 270,00 React, como eu disse, tem bastante, por isso que eu tô mostrando, não tem mais opção, ó, então esse aqui, ó, R$ 270,00 React, também, agora no todo preto, preto com branco, olha que top essa cor, pra quem curte tênis mais claro, ó, soladão aí, azul, sistema de amortecimento nesse tom, um rosinha claro, um salmão, bem legal, galera, ó, olha esse tênis, que lindo, essa combinação de cores também, sistema de amortecimento Armex com React, ó, cadarço azul, esse azul clarinho, top demais também, como eu encontrei aqui, ó, R$ 270,00 React, R$ 3,99,90, encontrei nesse tom de verde, com o sistema de amortecimento nesse tom de rosa clarinho, um valor bem legal, ó, R$ 3,99,90, Nike Armex R$ 270,00 React, encontrei pra vocês, também tem várias numerações, mesma faixa de valor, R$ 399,90, então da linha Armex tem bastante, Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, deixe seu like, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, Tchau, tchau, tchau.